Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do Céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai você? Eu vou bem, você também. Como está o tempo aí? Aqui está o sol, mas está muito quente. Não se esqueçam de beber água, beber líquido. Lembra que a tia sempre fala que no verão nós temos que beber bastante líquido. Isso mesmo! Vamos cantar nossa musiquinha da janelinha do tempo? A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre, quando está chovendo. O guarda-chuva fecha, quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha abre, quando está chovendo. A florzinha fecha, quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Gente, se ontem foi quarta-feira, hoje é que dia, hein? Quinta-feira, muito bem! Hoje é quinta-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a ti. E a mi diz, do ré, mi fá, fa fa fa, do ré, do ré, ré ré ré. Do só, fá, mi, 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 do ré, mi, fá, fa fa fa. Gente, olha lá atrás. Lembra que essa semana a tia está falando sobre Ziraldo? E a obra mais importante do Ziraldo é qual que é? O Menino Maluquinho. Isso mesmo. Aquele menino lá, que gostava de andar com a panela na cabeça. Mas hoje a tia vai contar a história das flores da primavera. Vocês estão vendo que o tempo está quente? Mas está tendo um ventinho gostoso. Aqui está ventando todos os dias. Por isso que essa é a estação que eu mais gosto do ano. Nossa, eu amo a primavera. A primavera, ela nos traz o quê? Esperança. Ela nos traz alegria. A primavera, as árvores ficam cheias de flores. A natureza é mais linda nessa época do ano. E depois vai vir o quê? Depois que as flores vão, vem as frutas. E hoje nós estamos falando sobre a vogal U ainda. A tia trouxe aqui. U de uva. Vamos falar? U de uva. U va. Como que fala U? Faz biquinho. U va, né? E o de urso. Urso. A tia trouxe também esse urso gostoso. Bem, oi, criançada. Tudo bem com vocês? Boa tarde, meus amores. Vocês estão fazendo as suas atividades aí? Ah, eu estou aqui na casa da tia Flaviana vendo vocês. E eu adoro olhar para vocês. E eu sou o urso. O meu nome começa com U. U de urso. Isso mesmo, gente. E nós estamos revisando a vogal U. A tia vai mostrar para vocês. Qual é mesmo a vogal U? É aquela. Desce, curvinha, sobe. Vamos conhecer a letra U. Mais uma vez. Desce, curvinha, sobe. Vamos conhecer a letra U. A vogal U tem várias coisas. Começa com U. Unha, o número 1, unicórnio, urubu, uva e urso. Então, todas essas palavrinhas começam com a letra U. Muito bem. Vocês vão abrir o livro na página 29. Deixa eu ir lá na página 29. Que a tia tirou foto aqui. Que a tia está sem livro. Aqui na casa da tia. Vocês estão vendo? Que fruta é essa que está aqui? É uma uva. Lembra que a tia mostrou como que se faz a letrinha U? Vocês vão encontrar a letrinha U aí no caixinho de uva. Isso mesmo. E vocês vão pintar toda a letrinha U de azul. Não pode pintar as outras letrinhas. Somente a letrinha U. Tá? Vocês vão na página 29 do livro e vão estar procurando a letrinha U. Aquela letrinha que eu acabei de mostrar, ó. Deixa eu pegá-la aqui de novo. Porque a tia teve que pegar esse celular aqui emprestado, sabe? Deixa eu achá-la aqui de novo. Aqui, achei. É essa letrinha. Tá vendo? Desce, curvinha, sobe. Vamos conhecer a letra U. Então, lá naquele caixinho de uva tem várias letrinhas iguaizinhas a essa. Então, só essa letrinha que você pode pintar de azul. Agora, outro assunto que eu vou falar com vocês. Está chegando a nossa festa do livro. Por isso que a tia tá trabalhando com o Ziraldo. A tia já mandou as parábolas. A tia falou sobre Jesus. Não falou? Contou os contos de fada. Toda sexta-feira tirando do livro. Então, quem desenhou, quem fez as folhinhas, favor, levar lá na escola. De preferência, até semana que vem. Pra quê? Pra tia tá montando o livrinho de vocês. Não se esqueçam. Porque se vocês não levarem as folhinhas lá na escola, lembra que eu mandei o PDF? Eu falei que lá na escola tinha pra imprimir, podia ter imprimido lá. Porque senão vocês vão ficar sem o livro. Se não levarem lá na escola, infelizmente, vocês vão ficar sem o livro. Tá? Então, vocês peguem, entrem em contato com a tia. Mandem os desenhos das parábolas. Os desenhos do livro. Das histórias que a tia manda toda sexta-feira. Né? Pra tia estar montando o livrinho de vocês. Combinado? Vou estar aguardando vocês. Então, não se esqueçam. Lá na escola, a tia mandou também em PDF as folhinhas do projeto Luz do Mundo. Né? Que era pra imprimir e desenhar as parábolas da parte que mais gostou. Lembra que a tia tava mandando? Toda quarta-feira, a tia mandava uma parábola. Era pra ver o videozinho e desenhar a parte que vocês mais gostaram. Tá bom? Então, conto com vocês. Conto com vocês lá na escola. Outra coisa. Na semana que vem, a tia começa sobre um projeto novo. Que é os meios de comunicação e os animais. E a tia Flaviana deixou lá na escola pra vocês uma máscara de animais. E deixou também pra vocês um celularzinho que a tia fez de EVA. Pra vocês buscarem lá na escola, tá bom? O dia que vocês forem buscar o plano de aula, vocês já peçam a lembrancinha que a tia Flaviana deixou pra vocês. Tá bom? Tchau, meus amores. Até amanhã. Beijo. Tchau.